Olá, eu estou agora em Bom Porto, estou com umas alheias enormes, estou a dormir 4 horas, mas pronto, estamos a caminho do desmai e vemos-nos lá. Música 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 de acordo com o que estava planeado foi muito recompensador e foi muito fixe ter estado com a equipa apesar da maior parte eu estar com eles no estúdio quando são os jogos online mas é totalmente diferente eu já por si adoro os dias em que há LPLOL mas estar num evento ao vivo com os jogadores com os coaches, fazer parte de todo aquele evento é espetacular e estão todos de parabéns tanto a equipa que eu acho que é maravilhosa, obviamente temos muito por melhorar e se há sempre espaço para melhorar ainda mais e por isso é que todo o feedback é sempre bem vindo claro que quando bem exposto não é? Tive pena não poder ter aproveitado mais o evento em si como visitante mas pronto, quando se faz parte de um projeto destes tem de estar sempre on spot e quando é preciso mas foi muito fixe pude conhecer o jungler e o suporte da minha equipa que também gostei boé e pude jogar com eles um bocadinho na minha hora de almoço queria também fazer uma nota eu queria muito muito agradecer a dois colegas meus que são o Rengo e o Matracas muito 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 obrigada a dois colegas porque eu vou partilhar algo convosco eu fiz uma eu fiz uma t-shirt da LOL não era uma t-shirt oficial apenas era algo que eu queria ter como lembrança deste evento o meu primeiro evento gaming offline do qual faço parte da organização e queria uma lembrança era algo com valor sentimental não propriamente monetário apesar de que pronto saiu do meu bolso fazer a t-shirt e o intuito era ter as assinaturas de todo o staff e dos jogadores que estavam no playoff se bem como os coaches só que infelizmente a t-shirt foi estava em cima de uma mesa no edifício onde estavam a ocorrer os jogos mas não dentro do anfiteatro onde estavam a ocorrer os jogos mas na parte de fora e estava lá a t-shirt com umas canetas da stat para poderem assinar mais facilmente tinha algumas assinaturas já e algumas pessoas viram mas como não lhes pertencia assim não tocaram nela por isso eu faço aqui um pedido se alguém a viu ou sabe onde está ou assim se pudesse mandar uma mensagem para a página dela pelo agradeci imenso porque fiquei bem triste quando soube que a t-shirt tinha desaparecido porque como eu já referi era algo era algo era algo que tinha valor para mim entendem e aquilo não era propriamente uma t-shirt de marca da Bilobonga era só uma t-shirt branca com um logo para poderem assinar por isso pronto se sabem do paradeiro da t-shirt eu ponho aqui uma fotografia vou pôr aqui para poderem ver se a viram mas então eu queria agradecer para as minhas colegas porquê porque com isto tudo que aconteceu e eu estava um bocado triste etc não é triste a chorar nem para antes mas pronto fiquei um bocado desiludida porque a pessoa faz algo com tanto carinho e depois desaparece eu odeio perder coisas mas pronto e eu queria agradecer a eles porque para compensar eu não ter aquilo que eu queria não é? que era de ser assinada deram-me este postal que vocês podem ver que tem as assinaturas dos jogadores que estavam lá nos playoffs do staff e e dos coaches também portanto para além de agradecer aos meus dois colegas agradeço também muito aos jogadores e aos coaches e ao staff dela pelo que assinou porque se calhar para vocês não têm assim muita importância pronto só assinaram mas para as outras pessoas têm e quando vocês fazem parte de algo tão grande e que vem para mudar um pouco o esporte português fica uma recordação de quando nós fazemos trabalho é tipo uma recompensa do trabalho que nós fizemos e é fixe eu gosto muito de ter este tipo de recordações ainda ainda a andar com isto apesar de já ter passado uma semana dito isto e feito os agradecimentos não só toda a produção a Be Active que que ajuda a LPLOL a se concretizar neste tipo de eventos e também no online e ao Ismael por ter feito esta parceria com a LPLOL e a LPLOL poder-se ter desenrolado lá espero que não só nós mas espero que também as equipas tenham gostado do evento coisas que tenham estado menos bem ou assim nós estamos sempre abertas a sugestões e no poder melhorar porque isto não é só para nós é para vocês e também para quem está como espectador espero que possam ter tido uma pequena uma amostra do que é também o RTP Arena esteve lá a fazer cobertura do evento por isso vejam no site deles que tem lá no magazine desta semana espero que tenham gostado e vemos-nos no próximo vídeo tchau tchau esta foi a primeira consola que eu tive já sabem o jogo que aqui apresenta é apenas a título de exemplo para verem tchau